No dia 26 de abril, a terra começou a ser retirada. O trabalho minucioso foi acompanhado por técnicos e representantes da Prefeitura de Ponte Nova. O laudo emitido pelo professor Enivaldo Minetti, do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Viçosa, atestou o risco iminente de deslizamentos na rua Carlos Marques. Moradores tiveram que deixar suas casas devido ao ritmo acelerado do deslizamento. Na ocasião, foi formada uma comissão de moradores para acompanhar os trabalhos. A primeira parte dos trabalhos foi concluída. Agora, o Executivo estuda uma forma gradativa de dar prosseguimento à contenção do barranco na rua Carlos Marques, a fim de não prejudicar as residências da parte baixa. A preocupação dos moradores agora é com o período chuvoso e o retorno dos problemas, caso não sejam realizadas obras definitivas na área. Durante a reunião, chegou-se à conclusão de que o município irá realizar a intervenção de forma escalonada. A princípio, será construído um muro de contenção e, logo após, buscará recursos para complementar a obra com o reposicionamento do talude. A construção do muro deverá ficar em torno de R$ 100 mil. A construção do muro deverá ficar em torno de R$ 100 mil. A construção do muro deverá ficar em torno de R$ 100 mil.